O Chico relatou para você esse momento político, esse momento social que nós estamos atravessando hoje, Geraldo? Ele fez alguma observação sobre isso? Ele fez. Ele fez uma observação em 1989. Eu sei que muita gente vai atirar pedra em mim, mas eu vou dizer. Em 1989, o Chico estava apavorado com a possível eleição do Lula e, conversando comigo, ele previu tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. De 1990 para cá. 20 não, nos últimos 30 anos. Ele previu tudo, inclusive a prisão do Lula. Ele chegou a falar isso, Geraldo? Ele chegou a falar isso, chegou a falar das roubalheiras todas, da quadrilha que tomaria conta do poder no Brasil, mas que seria descoberto, seriam presos todos eles, como de fato foram. Isso é inegável. E que, depois disso, que o Brasil iria dar uma de nada à direita. E que seria, sim, a salvação do Brasil, pelo projeto do Cristo. Ele disse assim, cuidado com esse homem. Esse homem não pode chegar a presidente do Brasil. Esse homem é um criminoso. Ele vai terminar na cadeia. 1989. E o lugar dele é na cadeia. É o pior elemento que nós temos no Brasil. Ele é um dissimulado, um bandido, um criminoso, que levou o Brasil a uma situação terrível. E ainda pode piorar. Nós temos que abrir os olhos, minha gente. Principalmente os espíritas, que estão seguindo aí o canto da sereia. É preciso que nós acordemos enquanto é tempo. Porque se esse homem eleger, será a desgraça do Brasil.